Hoje eu vou ensinar para vocês a forma correta de plantar bananeira em vaso, é isso mesmo. Além disso, você vai descobrir diversas curiosidades dessa planta maravilhosa e bem peculiar. Mas para você que quer plantar, eu vou passar algumas informações super importantes antes de você querer cultivar uma frutifra dessa em vaso. A primeira informação, pessoal, é em relação à espécie. A bananeira, dependendo da espécie, pode alcançar 5, 6 metros de altura. Então você tem que optar por uma muda de uma espécie que não tem um crescimento tão vigoroso. Aqui no meu exemplo, eu vou plantar a banana nanica, que pode alcançar no máximo 3 metros de altura. Pois senão você vai ter que ter um vaso muito grande para você acomodar a sua muda. Segunda informação super importante em relação ao clima. O clima da banana tem que ser um clima mais quente, de preferência um clima úmido também, para favorecer o desenvolvimento e a frutificação da sua muda. Se você planta ela num clima mais frio, ela vai ficar no processo de hibernação, pode demorar a desenvolver e pode não frutificar também. Outra informação, é o lugar que seja muito propício a ventos, pessoal. Se a bananeira for plantada num local desse, você pode danificar muito as folhas dela e pode comprometer o desenvolvimento da sua plantinha. Então é recomendado que você plante num local que não esteja muito propício à ventania. Ok, pessoal? Então espero que vocês gostem do processo super completo. Então chega de uma nação e vamos ao passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a sanitização da muda, tirar esses cortes mal feitos aqui, para você favorecer o desenvolvimento dela e impedir o ataque de organismos oportunistas e pragas oportunistas para atrapalhar o desenvolvimento da sua plantinha. Então vamos começar aqui a remover, né? Pode usar uma tesoura comum mesmo. Uma etapa super importante aqui é a preparação do substrato que a gente vai utilizar, a terra que a gente vai utilizar. Aqui, pessoal, eu estou utilizando 70% de terra, ok? 70% de terra, 15% de areia, areia grossa de construção. Isso aqui é pó de carvão triturado. Estou usando 15% também e aqui eu estou utilizando 1,5 kg de um uso de minhoca. Um uso de minhoca vai me ajudar bastante para economizar na adubação. Então agora eu vou ter que misturar aí os materiais, né? Vou utilizar aqui uma pazinha mesmo para poder misturar os materiais. É muito importante você utilizar o pó de carvão e a areia que eles vão ajudar no processo de drenagem. E como ela precisa de muita irrigação, a gente tem que fazer a drenagem perfeita para impedir o apodrecimento das raízes da sua muda aí. E o húmus de minhoca, ele vai ajudar na formação aí e preparação, povoamento desse solo de micro-organismos benéficos para ajudar no desenvolvimento da bananeira. Importante, aqui eu estou utilizando um vaso de 50 litros, que é a capacidade mínima para você utilizar no plantio aí da bananeira. Eu vou utilizar aqui um material para tampar os furos no fundo aqui e quando eu for regar não sujar a minha área aqui. Você pode usar pano velho, pode usar aí papel toalha. Para ajudar na drenagem, eu vou utilizar argila expandida. Pode ser brita, caco de telha, caco de tijolo, tá? Aqui eu vou colocar até um pouco mais de argila expandida, tá? Estou colocando aqui em torno aí de 10 centímetros de altura de argila expandida para ajudar no processo de drenagem. Agora eu já posso começar aí a colocar o solo dentro do vaso. Então, vamos fazer agora. Nós vamos preparar agora um berço para a muda. Então, a gente vai empurrar aqui a terra para as laterais. Fazer como se fosse um berço para a muda mesmo, tá? Vai ficar dessa forma assim. Então, aqui agora eu vou fazer o transplante. Como aqui ficou muito alto, eu vou retirar um pouco de solo aqui. Pois tem uma dica da borda do vaso que você tem que respeitar, pois vai ajudar muito no processo de irrigação da sua muda aí. Você pode cavar assim mesmo. Deixar um buraco aqui embaixo. Beleza. Essa altura aqui é a altura ideal, que vai ficar torrão em relação à borda. Então, agora eu já posso completar o vaso com terra. Agora eu vou fazer a assimilação da terra do torrão com a terra que eu plantei a muda. Você vai utilizar o peso do seu corpo para compactar esse solo. Pode usar o peso do corpo sem ele ser feliz, tá? Para que eu possa economizar aí na irrigação, eu vou utilizar de material de cobertura. Aqui eu estou utilizando a argila expandida. Mas você pode usar caca de telha, você pode usar matéria morta. O importante é que isso aqui vai manter a umidade do solo por mais tempo. Como eu falei para vocês, ela precisa de muita água. E agora eu vou fazer irrigação. Então, aqui agora eu vou irrigar de forma bem generosa para assimilar a terra que eu acabei de utilizar, a terra do torrão. Essa é a rega mais importante, ok? Você pode irrigar de forma bem generosa mesmo. Márcio, e quanto tempo que a minha bananeira vai demorar para produzir em vaso? Pessoal, sempre que você for escolher uma muda, é bom você já pegar uma muda adulta, ok? Para ela reduzir esse tempo aí de frutificação. Essa muda aqui deve ter em torno aí de uns 6 meses de idade, 7 meses de idade, ok? Ela vai dar em torno aí de 40 folhas. Depois dessas 40 folhas, ela vai gerar essa inflorescência aqui do umbigo aqui do coração para a frutificação. Esse processo pode variar bastante o tempo dele, depende bastante da espécie, mas demora de 12 meses a 24 meses para ela produzir os frutos aí. E para você incentivar a frutificação, você vai adubar ela aí de 20 em 20 dias com adubos ricos em nitrogênio e também bastante potássio. É isso mesmo, vocês sabem que a caixa de banana é rica em potássio, então é importante você adubar ela aí com adubos ricos em nitrogênio e potássio. Aqui o meu humus de minhoca vai favorecer a adubação orgânica, que eu gosto de fazer das minhas frutíferas aqui, pois o humus de minhoca tem ovos de minhoca que vão proliferar nesse solo aqui, vão promover a eração do solo, facilitando o desenvolvimento das raízes, e o desenvolvimento do caule dela também, que é aqui na parte inferior aqui do solo. Lembrando que você tem que adubar ela aí no tempo frio uma vez por dia ou duas vezes por dia, dependendo da localização, e no clima de calor de duas a três vezes por dia. Por isso que o processo de drenagem é tão importante. Gostou do vídeo? Deixa aquele like para mim, você ajuda bastante o meu trabalho. Se você quiser assistir outro vídeo como esse aqui, clica no sininho e clica em receber em todas as notificações, pois para você receber um vídeo parecido como esse aí para você. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!